Nesta quinta-feira tem um julgamento que vai chamar a atenção lá em Grandes Rios. O caso de Rosário do Ivaí. Um homem é acusado de matar o próprio irmão, me parece que foi com golpes de machado. Outro detalhe, o corpo foi encontrado dentro do rio, já sendo devorado por urubus. Foi do próprio irmão que ele acabou matando. Mas ele nega o crime e ele tem bons advogados de defesa, que é o doutor Edneu da Rosário do Ivaí, e também a Catiúça, que são advogados de Rosário do Ivaí. Doutor Edneu, está na linha com a gente aqui para comentar um pouquinho sobre esse caso. Doutor Edneu, primeiramente, boa tarde, doutor. Boa tarde, o Berimbau, o Pezinha. Aí é o seguinte, nós temos um grande julgamento aí, um julgamento bastante concorrido, uma vez aí que envolve dois irmãos, né? E são pessoas que são radicadas aqui do município e foi encontrado o cadáver próximo à residência, ali já em estado de putrefação. Agora, doutor, na acusação, o que está nos autos, não vamos entrar aqui agora no mérito da defesa, mas diz que ele foi lá, isso foi em 2012, matou o irmão com machadadas e arrastou para o rio. É mais ou menos isso que consta aí, né? Exatamente. O que consta no caderno processual é que foi mais ou menos no mês de novembro de 2012, segundo consta da denúncia, que ele foi até a residência da vítima, uma vez que os dois moravam no mesmo sítio, mas em casas diferentes. E foi até a casa da vítima e golpeou a vítima com um golpe de machado e arrastou o corpo da vítima até um riacho próximo à residência, cerca de 60 metros. Agora, o doutor Edneu diz que tem uma tese de defesa, é claro que não pode adiantar isso agora porque vai ser utilizado amanhã durante o julgamento, mas o réu nega essa acusação, né? Exatamente. O réu, ele nega a participação dos fatos, fala que o réu, ele alega o seguinte, que ele não tinha amizade com a vítima, apesar de serem irmãos, moravam no mesmo sítio, só que um não conversava com o outro, se respeitavam, né? Os dois eram solteiros, o Antônio de Oliveira Santos, que é o conhecido por Chapinha, ele tem 40 anos de idade e ele morava mais ou menos cerca de 50 metros um do outro. Mas o que foi encontrado também, Berimbão, um travesseiro com manchas de sangue. Sei, sei. E esse travesseiro foi periciado e foi comprovado que realmente era sangue da vítima. Então, o que pode constar no caderno processual que a vítima pode ter sido golpeada dormindo? Mas não tem uma testemunha, eu lembro desse caso, que diz que ele bateu na porta e a hora que ele abriu a porta teria matado ele. Não tem um depoimento assim? Exatamente. Tem um depoimento que fala que foi batido na porta e quando a vítima abriu a porta foi golpeada. Só que depois, essa pessoa alega que não foi desse jeito. Então, o que acontece? Se ele bateu na porta e abriu e matou a vítima ali, por que o travesseiro tinha mancha de sangue? Então, tem muitas dúvidas no processo, onde vai ser analisado aí pelos jurados. Agora, o crime ocorreu, ele foi morto e apesar do Antônio negar que tenha praticado esse crime, na época foi um brutal assassinato, né doutor? Exatamente, porque a vítima, ela não tinha vício nenhum, era uma pessoa que só ia na igreja, só trabalhava, então a vítima era uma pessoa tranquila. E como ela não tinha inimizade, então recaiu a autoria dos fatos para o acusado. Inclusive, o acusado foi preso, ficou quase quatro meses no cárcere e depois nós requeremos aí o pedido de liberdade provisória e ele foi posto em liberdade. E o que ocorre também é que eles tinham assim uma inimizade em relação a uma venda do lote de terra onde estavam os dois, Berimbão. Sei, sei. Ele acho que não concordava porque ele tinha vendido uma parte do terreno que era uma herança, né? Exatamente, eles tinham tipo assim um pequeno entreveiro devido a essa questão de herança também. E essa vítima só foi encontrada mais ou menos cerca de quatro dias depois dela ter sido assassinada, porque teve uma moça que foi até a casa da vítima para comprar feijão. Chegando lá, a casa estava com a luz acesa e ela bateu na porta, viu que não tinha ninguém, viu que a porta estava só encostada. Ela foi até o riacho e ela viu os urubus sobrevoando o local, foi lá e encontrou a vítima, já os urubus já estavam devorando inclusive a face da vítima. E não faz muito tempo, foi em 2012, né doutor? Foi em novembro de 2012, né? Tem cerca de dois anos e meio, mais ou menos, que ocorreram os fatos. Só para a gente finalizar aqui, doutor, o senhor lembra os nomes aí de quem vai trabalhar nesse julho amanhã desde o juiz? Então, o encargo da acusação ficará, o Ministério Público, a encargo do doutor Lincoln Luiz Pereira, que é um promotor, trabalha muito sério, faz um grande trabalho na comarca. E a juíza vai estar presente aí, a doutora Fernanda, né, Orzo Marzo, que vai presidir o tribunal do júri. E a defesa vai estar em cargo aí, nós vamos fazer a defesa em conjunto com a minha filha, a doutora Catrícia Caluana Batista, que vai estar junto comigo nessa defesa no tribunal do júri amanhã na cidade de Grandes Rios. Começa às nove horas, dá para fazer uma previsão que era que termina, doutor? Então, provavelmente deve terminar, eu acredito que até às dezoito horas, nós não arrolamos nenhuma testemunha. Mas o Ministério Público rolou três testemunhas, vai ser ouvido o sargento da Polícia Militar, tem uma testemunha que vai ser conduzida, porque ela está presa na comarca de Telemocoborba, vai ser conduzida pela Polícia Militar, e mais uma testemunha aqui da comarca. E esse crime também, Berimbau, é um crime bastante difícil a defesa, uma vez que tem a ocultação de cadáver, né? Sim, sim. E tem também o motivo fútil, que é uma qualificadora, que é você matar alguém segundo a denúncia sem motivo, e a segunda qualificadora seria a que a vítima não tinha como se defender, que dificultou a defesa da vítima. Você matar uma pessoa, você chegar com um revólver, por exemplo, numa pessoa que está totalmente desarmada. Então, ele tem duas qualificadoras, então é chamado crime hediondo. É um crime difícil, mas nós vamos ali provar durante o julgamento amanhã, que o acusado, apesar de ter bastantes circunstâncias, indícios, né, que falam que ele seria o autor, nós estaremos apresentando a tese da negativa de autoria. Doutor, eu agradeço aqui pela sua participação, amanhã nós vamos estar acompanhando, e só faz o compromisso com a gente aqui, e na hora que terminar esse juro, eu vou tentar também acompanhar pelo menos uma parte lá, mas na hora que terminar, só passar o resultado aqui pra gente manter os nossos ouvintes aqui bem informados, tá bom? Não, correto, Benimbau. Nós vamos passar primeiramente aí pra Rádio Nova Era, Benimbau, porque é a rádio que ela fala a notícia na hora, na hora que acontece, e ela fala a notícia na verdade, o que que realmente acontece, doa quem doer. Por isso que essa rádio, ela tem grande credibilidade em todo o estado do Paraná. Obrigado, e a credibilidade importante também do advogado, doutor Edneu, da tua filha, a Catiúz, que a gente tem recebido aqui boas notícias, tem repercutido o trabalho dela aí, seguindo também os caminhos do pai, então isso também é importante. E obrigado aqui pela gentileza da entrevista, doutor. Até mais, então, amanhã nós passamos aí o veredito aí pra emissora, Benimbau. Muito obrigado. Obrigado. E fica a expectativa, ele será ou não condenado, né, esse rapaz que é acusado de matar o próprio irmão, lá no município de Rosário do Ivaí, um crime que foi em 2012 que chocou a comunidade de Rosário do Ivaí. Então vamos ver o que que o tribunal de juros, qual que vai ser a sentença, né, do juiz, lá na comarca de Grandes Ius. Nós estamos, vamos acompanhar amanhã durante o dia, e vamos trazer mais detalhes aqui na programação, e vamos fazer mais detalhes aqui na programação, né, do juiz, não é, do juiz, não é, do juiz, não é, do juiz. E aí